E atenção gente, informação aí a respeito do desaparecimento e as buscas aí da garotinha Ana Sofia de 8 anos do Distrito de Roma em Bananeiras. Já se fazem hoje 22 dias, né, 22 dias hoje, dia 26 de julho de 2023. E vamos lá com essa informação. Família faz busca por Ana Sofia em Don Inês após receber denúncia. Segundo a família, o local indicado ficaria entre uma pousada e o cemitério da cidade. A família de Ana Sofia de 8 anos recebeu uma denúncia na manhã desta quarta-feira 26 de que o corpo da garota estaria enterrado em um local próximo à cidade de Don Inês, no brejo paraibano. Segundo a família, o local indicado ficaria entre uma pousada e o cemitério da cidade. Ana Sofia está desaparecida desde o dia 4 de julho no Distrito de Roma em Bananeiras. Cerca de 10 familiares estão fazendo busca na região. Atualmente, 3 delegados e 12 investigadores da Polícia Civil atuam no caso. Qualquer informação ou denúncia sobre o paradeiro de Ana Sofia pode ser feita através do Disque Denúncia da Polícia Civil, o 197. Certo? Então, estamos aqui trazendo essa informação em primeira mão para vocês, nesse exato momento. Muita gente lá no local, principalmente os populares da cidade, os moradores lá daquela região da cidade de Don Inês, aqui na Paraíba. Fica próximo de Bananeiras, né? A região onde a garota a qual está desaparecida desde o dia 4 de julho. Hoje, dia 26 de julho, são 22 dias, as buscas continuam, aí do caso Ana Sofia. Vamos pedir a Deus que não, né? Que ela esteja viva. Mas, essa denúncia foi feita, enviada através para a família, a família por conta própria e populares daquela localidade. Estão, neste exato momento, em busca dessa informação. Estão, estão lá no local, é uma cidade próxima de Bananeiras, essa região, aqui na Paraíba. Aí, por trás de um cemitério, entre o cemitério e uma pousada. E, com isso, toda a família aí, estão lá, mais de 10 familiares dela, né? Estão lá no local, o irmão e outros parentes próximos, estão lá no local, nesse exato momento, em busca de informações, se isso é verídico ou não. Então, maiores informações, estaremos repassando aqui para vocês, no nosso canal Webonil. Aproveita, deixa o seu like, compartilha aqui o vídeo, né? Para que o nosso canal possa chegar mais longe através dessas informações. E também, aproveita e escreve no nosso canal Webonil. Até o nosso próximo vídeo.